Pra você que gosta de suculenta, pra você que coleciona suculenta, pra você que apenas aprecia e acha bonito e gosta de ter e gosta de adquirir, mas que não sabe o nome, mas só curte a beleza, então esse vídeo é pra você. Com todo carinho, nós vamos mostrar várias plantinhas, várias suculentas maravilhosas, os preços, as lojas, aqui no Cadê. Olha o que eu vou mostrar, uma coisa mais linda, um vado gigante, um arranjo gigante de suculentas, olha que coisa linda, velho, olha. Embaixo, cima, cada arranjo, gente, olha que lindo, olha aquele link lindo. Sim, o preço também tá bonito, R$ 150,00, mas vale a pena um vaso desse, hein, muito lindo. Muito lindo mesmo, olha que show, velho, que show de suculentas. Depois se você vier aqui, ó, pra mostrar esse aqui, isso é muito lindo. Gente do céu, apaixonei, me apaixonei, lindo demais. Ali tem mais suculenta, vamos lá ver também, esse aí também, é suculenta, é um carto. Olha, olha os arranjos, olha os vasos de arranjos de suculenta, que coisa maravilhosa. R$ 35,00 esse vaso, R$ 35,00. Caramba, essa daqui, velho, a gente olha uma, quer ver outra, a gente fica assim, maravilhado. Depois você mostra um aqui, que tá aqui do lado, velho, olha que coisa fantástica. Olha que coisa, essa daqui, velho. Olha o vaso. Nossa, que show, gente. Lindo demais. Olha o tamanho, deixa eu botar minha mão aqui perto dela, pra pessoa poder ver o tamanho. Olha, a minha mão, vou comparar o tamanho, porque às vezes a gente filma assim, a gente não sabe o tamanho. Mas a gente colocando uma mão, mas, ó, deve ser suculenta rara. Olha o preço, R$ 180,00. Olha essa daqui. Pra quem sabe os nomes, pra quem conhece cada um, nossa, é maravilhoso. Olha aquele ali atrás. Aquele ali, nós vimos no Jardim Botânico, que diz que é a almofada de sogra, né? Você viu, Delio? Aquele ali no canto, que nós vimos no Jardim Botânico, que dizem que é a almofada de sogra, né? Aquele ali atrás, vê se você consegue filmar aquele ali atrás. Olha, esse aqui, olha. Olha que coisa linda. Então, esses cactos devem ser, devem ser de colecionador, devem ser raros, porque o preço também é raro. R$ 180,00 cada vaso. É lindo, né? Vem aqui, tem mais suculenta, Delio. Vamos vendo. Olha aqui, ó. Cheio de suculenta, em cima, em baixo. Você que coleciona, venha que você vai achar o que você quer aqui, porque são muitos tipos. Muitos tipos e a gente fica, assim, encantado com cada um deles. Cada um mais lindo do que o outro. Dá vontade de pegar, olhar. Mas são muitos. São muitos mesmo, olha. Vai até lá embaixo, olha. E aqui, deu pra passar o preço, velho, dessas aí. Você botou o precinho? Essa daí. Agora aqui já tá R$ 18,00, ó. Olha só. Essas aqui. R$ 18,00 cada um. Gente, cada show de cartas aqui. Esse aqui, ó. Esse aqui lá naquela outra loja tava R$ 5,00, né? Mas é assim. Tem umas diferenças de uma loja pra outra. Então, quem vem aqui tem que ir numa loja, ver o preço, ver outra, pesquisar, ver e comprar na que você acha mais em conta, né? Porque, olha esse daqui. Esse aí eu tenho. O meu tá lindo. Tá R$ 10,00. Eu acho isso aqui lindo demais. Eu acho lindo. Eu não sei se é raro, se não é, se é simples. Mas eu acho lindíssimo. Lindíssimo. Entendeu? Olha lá. Aloy Aristata. Olha aqui, ó. Bota aqui. Lindíssimo. Olha aqui. Aqui tem esse aqui também. Esse cacto aqui, ó. Tá R$ 8,00, ó. Eu acho que os precinhos estão bons, né? De suculentas. Eu acho que aqui. Gente, quando a gente vira, a gente vê outras. Olha isso, gente. Olha isso. R$ 25,00, mas olha isso. Caraca. Olha, com a minha mão aqui, dá pra vocês verem o tamanho. Olha isso. Não é de enlouquecer? Olha que coisa mais linda. Eu imagino quando ele começar a coleção dele. Olha, esse aqui tá R$ 25,00 também, ó. A gente vai ter que dar muitas viagens aqui. Muitas viagens. E aqui, ó. O dedo de moça também. É um cacto. Tá R$ 20,00 o dedo de moça. E ali embaixo tem aqueles ali, ó. De R$ 45,00, né? Esses aí estão de R$ 25,00. Muito lindos. Aqueles ali embaixo, ó. Estão R$ 45,00. Mostra bem de perto. Porque pra quem conhece, vai identificar o nome, a espécie. Que eu vejo muita gente que conhece suculentas, aí fala vários nomes. Eu acho lindo. Eu acho maravilhoso ver isso. Então é isso. Essa loja a gente explorou bem. Né, Né? Fora, ó. É lindo esse tipo de cacto. R$ 8,00. Olha que coisa mais linda. Lindo. Tá massa. Muito bonito. Olha só. A gente bota aqui a mão pra poder ver o tamanho. Porque na filmagem a gente parece... A gente fica na dúvida, né? Né? Mostra aquele ali, ó. Olha aqui. Peraí, eu não sei se vai ter preço, né? Ah, tem preço aqui. Olha só. Que coisa mais ornamental. R$ 180,00. Mas olha só. Olha que coisa linda. Imagina. Imagina uma coisa dessa assim, no campo da sala do outro. Mas R$ 180,00. Ah, gente. Hoje aqui tá bem florido, né? Estamos agora em outra loja. É uma loja bem grande aqui em frente ao estacionamento. Que tem também muitas plantas e muitas suculentas. Essas aqui, essas suculentas, estão R$ 3,99 cada uma. Ó, R$ 3,99. Pra você ver, né? A diferença de cada loja. Você tem que pesquisar. Você tem que andar, ó. R$ 3,99 cada uma, olha. E não são muito pequenininhas, não. São bonitas. São diferentes. Sem tratadas. Olha, bem cuidadas. Olha que coisa linda. Não, olha só. R$ 3,99. Essas são maiorzinhas, né? Aqui, ó. Olha que coisa linda. R$ 3,99 cada uma. Aqui temos essas maiorzinhas. Ali temos as menorzinhas. Essas menorzinhas. Não, isso aqui é rabo de macaco, né? É aqui, ó. Também R$ 3,99. Suculenta, mito, flor. R$ 4,75 a unidade. A partir de R$ 12,00 cada uma sai pro R$ 3,99. Ah, nossa. Essa daqui é diferente, né? Aqui, ó. Mas também, ó. Olha só. Quer dizer, R$ 4,75 cada uma. E na outra loja tava 5 uma dessa, né? Uma 5. Mas se você levar acima de 12, já diminui pra R$ 3,99. Olha aqui. Cada uma. Dá pra ter noção. Olha essa daqui que linda. Olha aqui. Que bonita, diferente. Né? Aí tem várias aqui, ó. Olha aqui, ó. Cada uma. Olha que linda. Então, cada loja. A gente tá passando em cada loja pra que você possa ter noção se você é colecionador, se você é admirador. Só. São várias pra você poder curtir.